Saiu a lista de relacionados do Inter para o jogo contra o São Paulo de amanhã, domingo Com algumas surpresas, o Tyson está fora, o Moisés está fora O Inter alega que tiveram algum desconforto muscular, alguma coisinha ali, não sei o que Mas dois caras que estão pendurados E depois do jogo contra o São Paulo, eles têm o Grenal no outro sábado O Grêmio tem um jogo no meio disso ainda, um jogo atrasado contra o Galo Mas o Inter já é o Grenal o próximo Então, será que sentiram alguma coisinha? Ou será que foram preservar os pendurados com foco total já no clássico do próximo final de semana? Fica a dúvida, rolaram boatos aí, confirmados por uns, desmentidos por outros Que o Inter teria triplicado o bicho para o elenco nesse jogo E blá blá blá, e blá 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 A única coisa que ainda resta a gente ver, que essa a gente vai ver e não tem boato Não tem diz que diz que é fato Vai ser os jogadores que o Inter vai colocar em campo contra o São Paulo Só que acho que perde um pouco a chance Cai um pouco a possibilidade do Inter botar reserva ao time misto Ou preservar alguns caras nesse sentido da escalação Porque tem uma semana Não tem o fator cansaço nessa equação Então acho que a preservadinha talvez já tenha se dado na própria lista de relacionados E mesmo assim vamos ver se a escalação do Inter contra o São Paulo não vai ter mais surpresa Vamos acompanhar Mas dito tudo isso, cara O que eu tenho para dizer é que na minha opinião o Inter faz bem O Inter está certo, cara O Inter está certo Quem tem culpa de depender do Inter talvez Ou de estar nessa situação dramática é só o Grêmio, cara É só o Grêmio Eu lembro que em 2016 a gente enfrentou alguns adversários diretos do Inter E eu, a certa altura do campeonato a gente já não tinha grandes coisas que fazer ali na tabela E eu queria entregar Eu fui claro e categórico Entrega, o Inter vai ter que ser rebaixado É a nossa chance O Grêmio até acabou ganhando um jogo Não me lembro de quem, cara Eu acho que talvez do Vitória lá na Bahia Uma coisa assim, cara Não me lembro agora Tem um jogo que eu fiquei muito irritado por ter ganho, sabe Cara, ajudou o Inter e não altera nada para nós essa vitória, sabe E assim, gente Não vamos ser hipócritas, né O nosso bem-estar Como torcedores, gremistas e tal Está diretamente ligado ao sucesso ou insucesso do Grêmio E ao sucesso ou insucesso do Inter É claro que aí vão ter níveis de secadores distintos, né Tem uns caras que se desesperam mais com o Inter Outros já conseguem ligar um pouco menos, assim Mas em boa parte dos torcedores, da dupla O que acontece com o outro afeta, assim, o nosso bem-estar, sabe Então a gente Não tem que ter hipocrisia nessas horas A gente se altera, sim E digo mais Até de uma Com uma visão mais racional Para o Inter, se a gente cai Não é só a corneta que é legal Não é só o sarro nas redes sociais A atiração de onda Cara, eles têm um ano mais tranquilo para trabalhar A partir do momento que o outro time está rebaixado O Grêmio viveu um pouco isso Até tranquilo Tão tranquilo Que depois, né A tranquilidade continuou E isso acabou fazendo mal para o Grêmio, né A gente teve o Inter muito como parâmetro por algum tempo E a gente ganhava a Grenal Ganhava dos caras E o Inter mal O Inter mal E a gente achou que a gente estava bem, né Porque o parâmetro era ruim Era baixo, né O crivo era baixo Mas isso já é outro assunto Agora, cara É isso aí, cara Estamos na guerra Estamos na guerra Não tem regra na guerra Não tem Ah, não vale dar chute no saco Não, irmão Não tem essa Sabe? E aí tu tem que ouvir uns comentaristinhas de futebol Que não entendem bosta nenhuma de futebol E quando eu digo que não entendem nada de futebol Não é de 4-4-2 De quadrante De movimentação De esquema Isso aí eles até acham que entendem Talvez entendam Talvez não Não venha ao caso Eu me refiro a A essência do futebol, né A essência dessa paixão Da força motriz Que move o futebol Do torcedor De sentimentos Cara, é isso que move o futebol Não é o 4-4-2, né Aí alguém vai dizer É, mas futebol hoje em dia é dinheiro Só existe dinheiro porque existe paixão, cara Tu enterra essa paixão Acabou o dinheiro Tu enterra o apaixonado Ninguém pagar um real pra ver Um pedaço de couro rolando Com onze barbado Correndo atrás Pra chutar numa gaiolinha de barbante Isso aí não faz sentido nenhum É só a paixão É só o torcedor irracional E essa coisa toda Que a gente às vezes Não consegue explicar, né Como o futebol Mexe com a gente É só isso que faz Acontecer Tudo que acontece Inclusive o dinheiro, né Então O que eu vou dizer pra vocês, cara O Inter tá certo Se o Inter botasse Todos os reservas Contra o São Paulo Eu ia achar Que eles estavam certos Mas eu tava falando De alguns comentaristinhas, né Maurício Saraiva Eu lembro que tinha umas opiniões Na época que eu tinha Urticária Só de ler aquilo, assim, cara E Quando o Inter Dependia do Grêmio Pra ser campeão brasileiro Em 2009, lembra? Contra o Flamengo Se o Grêmio ganhar Se o Grêmio empatasse Eu acho Já bastava, né Pro Inter O Inter ganhando o jogo dele Aqui no Beira-Rio Seria campeão brasileiro De 2009 E o Grêmio foi até O Maracanã E abriu 1x0 Fiquei louco, cara Eu fiquei Louco Louco E aí depois O Grêmio Cedeu a virada E E o Flamengo Saiu campeão Mas, cara Não existe O Grêmio Dar um O Grêmio tava de férias No campeonato Inclusive poupou Alguns jogadores Foi com um time Meio reserva O Grêmio que só tinha Ganho um jogo Aquele ano Era o Paulo Autuori Nosso técnico A gente só tinha ganho Um jogo fora de casa No campeonato inteiro Contra o Náutico Imagina tu ganhar o segundo No Maracanã Contra o Flamengo Dando título pro Inter Um jogo que não nos levava A nada Seria a coisa mais irritante Do mundo Aí os comentaristas Dizendo Não O Grêmio Quando entra em campo Ele entra pra ganhar Todo time tem que entrar Para ganhar É assim que funciona Funciona Na onde? Na tua cabeça, né, cara? Onde é que tá escrito isso? Não O time de futebol Só existe Para E por causa Da sua torcida Se a torcida acabar Acabou um clube de futebol Aliás Basicamente é isso Que separa o Grêmio Do São José Do Zequinha, né? É isso que separa o Grêmio De qualquer time minúsculo O Grêmio Inter Corinthians Palmeiras É isso que separa Esses caras Do Sei lá Do Cerâmica É só isso, cara Porque jogadores Eles também tem Bola Eles também tem Grama Eles também tem A gente tem torcida, cara A gente tem torcida Pega até uns times Do Nordeste Ali que tem Menos condições financeiras Que os times do Sul Sudeste Aqui, cara Eles também são gigantes Por causa da massa, cara Porque eles estão Numa zona do país Que tem menos grana Eles estão Em situações diferentes Econômicas E conseguem ainda Ter um corpo E uma base Sólida E conquistar títulos Eventualmente Porque eles tem Milhões de apaixonados Por trás É só por causa Desses caras Graças a esses caras Que existe O clube de futebol E aí tu vai fazer Todos os teus Ficarem tristes E brabos Indignados Porque tu tem que Entrar para ganhar Porque o Maurício Saraiva Acha que é assim que funciona Não é assim que funciona, cara As coisas na vida Tem contexto As coisas na vida Tem contexto O Grêmio Via de regra Sim, entra sempre Para ganhar Mas dependendo Num contexto Opa, aqui não é interessante E não digo Nem só em relação Ao Inter Às vezes Tu está jogando Uma Libertadores Naquela época Que na fase de grupos O primeiro Pegava o último Sabe? O último classificado E depois Para fazer as oitavas Lembra? Cara Ali eu já dizia Cara Dependendo Empatar O Grêmio está classificado Já para a próxima fase E tem um último jogo Da fase de grupos Cara Se a gente ganhar Esse jogo A gente pega o Boca Se a gente empatar Ou perder Pega o Boiacá Chicó E depois O resto do caminho Também se torna mais fácil Cara Empata ou perde Pronto Empata Já era Sabe? Não tem que sempre Jogar para ganhar As coisas Tem contexto Os campeonatos Tem fórmulas A gente tem um adversário Um rival Tem todo um cenário Então As coisas são Assim E se o Inter Quiser Poupar jogadores Preservar E focar Com tudo no Grenal Triplicando o bicho A torcida dos caras Certamente Vai estar enlouquecida Na arquibancada Vai ter musiquinha Para o Grêmio Provocação Vão tentar de tudo Para ganhar o jogo E nos enterrar um pouco mais E eles estão no papel deles Infelizmente O Grêmio se deixou Estar nessa situação O Grêmio se deixou Cara O Grêmio se deixou Estar nessa situação E dependendo dos jogos Contra o Palmeiras E o Galo Essa situação Pode ser ainda mais dramática Quando a gente estiver Adentrando o Beira Rio E a culpa É de quem? A culpa não é Do Aguirre Nem do Nem do Tyson Nem de ninguém A culpa É só Do lado De cá E aí A gente Que Engula Esse choro E assuma O nosso BO Assuma a responsa Se nós nos enfiamos aqui Nós vamos ter que sair Então é o seguinte É entrar naquele Beira Rio Hostil E dar o sangue E fazer o máximo Para conseguir pelo menos Um empate digno Que também pode ser Um pontinho importante Ali no final das contas Mas que a gente consiga Estragar Esse prazer deles De tentar nos enterrar Um pouquinho mais É só o que nos resta O resto é mimimi E choro Sem sentido Feito Era mais ou menos isso Falou Abraço Abraço